além disso, fazendo... Você será atendido nos termos regimentais com a permissão de Marquinhos, vamos ouvir duas perguntas A líder Jô Moraes, líder das mulheres Agradeço ao deputado Marquinhos e à concessão e queria lembrar aos deputados e deputadas que nós devemos votar ainda a pensão alimentícia no Código do Processo Civil Deixo aqui então a nota técnica solicitada pela bancada feminina do professor Arnaldo Oliveira Júnior da Faculdade de Direito do Dom Helder onde ele justifica exatamente a importância de estar registrando e mantendo o direito do alimentando de receber a pessoa alimentícia E aproveito meus últimos segundos para dizer ao deputado que me antecedeu que ao se dirigir ao ministro, falou Seja homem, ministro, cumpra a sua palavra que as mulheres também cumprem a sua palavra e que é melhor não repetir isso porque é discriminativo